Oi pessoal, vamos continuar então o nosso próximo bloco aqui da nossa aula, onde a gente está falando sobre os parâmetros de luz e de protocolos. Então isso aqui é um complemento, na verdade é só para a gente entender características das fontes de luz e por que é importante saber lidar com cada um desses tipos de protocolo. Falando das fontes de luz de fato em biofotônica, tem muitos tipos de fontes de luz e para uma infinidade de aplicações. Tem equipamentos muito diferentes, existem muitas coisas que hoje em dia estão no mercado, existem equipamentos sendo desenvolvidos, tem uma grande chance de você que está fazendo esse curso vir a participar do desenvolvimento desses equipamentos em algum tipo de pesquisa ou de ser usuário dessas tecnologias. E aí vocês vão entender que a forma como o equipamento é desenhado, ela afeta de maneira muito importante esses parâmetros que a gente veio discutindo sobre como que a luz está sendo entregue no tecido ou na amostra. Por quê? Porque olha, vou dar até algum exemplo aqui, mesmo aqui nesse slide. Vocês estão vendo esse equipamento aqui? Eu tenho ponteiras que são até parecidas com o equipamento que eu mostrei para vocês no bloco anterior, que tinha uma pontinha pequenininha para fazer iluminação. E no mesmo equipamento tem um outro dispositivo com uma área enorme, que é utilizado para fazer clareamento dental no caso. Vocês estão vendo aqui, ó, essa informação aqui, ela é uma informação muito diferente em termos de entrega. Por quê? Porque eu tenho uma área muito grande, então a forma como a luz vai atingir o material, o tecido, ela é muito diferente. Vocês veem que ali já está trabalhando com uma certa distância, já não está trabalhando encostado. Tudo isso tem que ser levado em conta conforme a aplicação que você vai fazer, né? Tá. Vamos falar dos tipos fundamentais de fonte de luz. Basicamente existem as lâmpadas, os lasers e os LEDs. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, para você que nunca viu falar sobre isso, ter uma noção do que a gente está falando. A lâmpada é a mais conhecida no nosso dia a dia, né? Aquela que a gente ouve falar mais, é a que está em volta da gente mais vezes. E as lâmpadas, elas têm uma variedade muito grande, foram inventadas primeiro, né? E elas podem ter emissão em linha ou num espectro de banda larga. Quer dizer, você pode emitir alguns comprimentos de onda muito bem determinados, ou pode emitir toda uma região do espectro, até o espectro eletromagnético inteiro no visível, pegando infravermelho, elas podem variar muito. Geralmente elas geram bastante luz, elas têm uma alta intensidade ótica. E normalmente as lâmpadas vão gerar luz entre o ultravioleta e o infravermelho. Algumas vão gerar luz em todo esse espectro. Algumas vão ser só no ultravioleta, só numa parte dele. Outras só no visível, só numa parte dele. Outras só no infravermelho, só numa parte dele. No caso esse near aqui é o near infrared, é o infravermelho próximo, né? Elas geralmente também vão ter uma baixa eficiência quântica. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu coloco muita energia, muita corrente elétrica nela, pra gerar pouca luz. Então, a conversão de energia elétrica pra luz, ela é baixa. A minha capacidade de pegar a energia de uma bateria, por exemplo, e transformar ela em luz, ela é baixa. Isso quer dizer que é baixa eficiência quântica. E ela geralmente tem uma alta perda energética por calor. E como exemplo, que é o exemplo talvez mais gritante, né? O exemplo que chama mais atenção, é a lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada de filamento que você com certeza conhece, já viu na sua casa, já viu em algum lugar, né? Ela tem um bulbo, um filamento elétrico que é aquecido, e ao ser aquecido, ela emite luz. Mas elas só aproveitam 6% da energia colocada em média pra gerar luz, o resto é calor. O resto é radiação infravermelha que eu não aproveito pra poder, de fato, gerar informação luminosa. Então, essa é uma característica da maioria das lâmpadas, tá? Os LEDs. Os LEDs, eles são talvez o mais recente dos desenvolvimentos aí de luz, e eles são uma fonte de luz muito versátil, né? Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente o que você tem são dois materiais, materiais, eles têm uma dopagem, quer dizer, eles têm elementos com cargas elétricas que estão disponibilizados ali, e ao fazer a junção desses dois materiais com características diferentes e aplicar uma tensão entre elas, você vai gerar ali um gap de energia e vai fazer com que a luz seja produzida, né? E aí, quem fez o curso de física entende melhor esse processo, e quem não é físico, talvez não precise se preocupar tanto com isso. O importante é entender que, ao fazer isso, você consegue gerar emissão de luz com características muito interessantes. Você consegue ter uma luz que, diferente lá da lâmpada, ela vai ter um custo bastante reduzido, porque são dispositivos pequenininhos, na verdade, esse custo é relativo. Ele é muito reduzido para os tipos de LEDs mais comuns, mas existem LEDs muito caros também. Eles consomem muito pouca energia elétrica, porque, basicamente, a energia tem a ver com a conversão ali daquele potencial. Eles não têm essa dissipação elétrica, essa perda de energia na forma de calor que tem as lâmpadas comuns. É possível fazer LEDs com uma variedade muito grande de comprimentos de onda e de potências hoje em dia também, né? E você consegue selecionar bastante bem as regiões que estão sendo emitidas, a região do espectro luminoso que está sendo gerada nos LEDs, porque eles têm uma monocromaticidade bastante aceitável. O que é monocromaticidade? Quer dizer que aquela fonte de luz, ela consegue gerar luz numa região mais ou menos bem definida do espectro. E a gente fala monocromático porque é geralmente de uma cor só. Não quer dizer que precisa ser sempre de uma cor só, mas é possível você ter um intervalo bem definido do espectro sendo gerado num LED. E aí é isso, aqui eu coloquei que comumente mais ou menos 10 nanômetros de largura espectral. Quer dizer, se eu tenho um LED em 630 nanômetros, então é comum encontrar LEDs que vão variar de 620 a 640. E isso é uma boa resolução em termos de monocromaticidade. Além de eles serem extremamente portáteis. Hoje em dia, com o desenvolvimento dos LEDs, é possível fazer equipamentos muito portáteis, boas fontes de luz, com bastante capacidade de gerar luz, e bastante compactas, sem você precisar de grandes dispositivos para gerar grandes quantidades de luz. A desvantagem, assim, nada é perfeito, né? Os LEDs são mais difíceis de você acoplar a luz deles numa fibra ótica, se você precisa conduzir essa luz de um lugar para o outro, que é a forma como a luz é produzida, ela acaba não tendo aquela colimação que a gente vê, por exemplo, nos lasers, que a gente já vai comentar. Então é mais difícil de acoplar essa luz numa fibra ótica. Não é impossível, mas depende de uma ótica, complica bastante o sistema. E a eficiência depende do controle de temperatura, e isso é muito importante também. Um dispositivo que seja baseado em LED e que não seja adequadamente resfriado, ele vai ter variações na quantidade de luz que ele gera. Normalmente o que acontece é que ao esquentar, ele perde eficiência luminosa, porque interfere com aquelas cargas e aquela região de potencial que eu comentei, que gera a luz do LED. E ao fazer isso, você começa a perder eficiência, perder a capacidade de produzir luz, e se você diminui a quantidade de luz que o LED gera, e é um equipamento, que nem eu estou mostrando aqui um exemplo, né? Um equipamento que é para terapia, que é para um tratamento, você está modificando a qualidade do tratamento. Porque você está entregando luz, e ao deixar o equipamento esquentar, sem ter controle disso, você não sabe quanta luz está deixando de entregar. E aí lembra, diminuiu a intensidade, manteve o tempo, diminuiu a fluência, a dose, então mudou o tratamento. Então isso é muito importante. A gente viu isso agora mesmo no último bloco, né? E, bom, o custo, como eu falei, o custo é uma vantagem, mas dependendo da cor e do material que você vai usar, esses custos também podem se elevar. E o laser? O laser é o terceiro desses três que eu comentei. O laser, ele é muito importante, por razões históricas, mas principalmente porque o laser, ele é, na verdade, um tipo de luz. Ele é uma luz muito especial. O termo laser, ele é um acrônimo, uma sigla, vamos dizer assim, para amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Quem é físico já viu um pouco disso, talvez lá nos cursos de física básica, ou até de física moderna. Quem não viu, talvez não saiba muito o que é dizer essa expressão. Eu vou explicar aqui o que é o laser e como é que é gerado, para poder entender por que ele tem essas propriedades especiais. Bom, a tal da emissão estimulada, ela é uma emissão que acontece não do jeito normal, porque normalmente, quando você tem luz gerada, você tem um elétron que decai para o estado fundamental e emite fóton. Mas, essa é uma emissão que a gente chama de espontânea. A emissão estimulada, ela é provocada. Eu vou mostrar aqui o que é essa emissão estimulada. Para obter ela, para você obter ela num equipamento de laser, você tem algumas condições que vão ter que acontecer. A primeira delas é a chamada inversão de população. Por que inversão? Porque a população da qual eu estou falando é a população dos elétrons. Então, você tem uma distribuição de elétrons no material, que é um cristal, pode ser um líquido, pode ser vários tipos de elementos. Pode ser um gás, mas você tem uma distribuição de elétrons normal, no estado fundamental. Então, tem um ou outro elétron que está excitado, mas a maioria está lá no estado fundamental. O que a gente faz é gerar a inversão de população, ou seja, fazer com que tenha mais elétrons nos estados excitados do que nos estados fundamentais. Por quê? Porque quando eu tenho mais elétrons nos estados excitados, é mais fácil que haja elétrons decaindo e gerando luz. Então, essa representação aqui mostra isso. Olha, no caso, no estado fundamental, eu tenho a população de elétrons, a maior parte deles nos estados de mais baixa energia e no estado excitado, eu tenho mais elétrons com mais energia. Bom, uma vez que eu obtive essa inversão de população, quer dizer, eu tenho bastante elétrons lá no estado excitado, um monte de gente que pode decair para emitir fóton, esses fótons vão começar a ser emitidos. Como que eu cheguei nesse estado de inversão? Eu tenho que introduzir energia aqui. Aí, essa energia, ela pode ser da rede elétrica, ela pode ser através de um outro laser, tem várias formas, pode ser um estímulo químico, mas geralmente ela vai ser por energia elétrica. Então, você entrega energia, essa energia vai gerar uma excitação, quer dizer, o elétron que estava em um estado fundamental, ele passa para um estado excitado, né, ele vai para uma camada onde ele fica com mais energia, e em algum momento vai sofrer a chamada emissão espontânea que eu comentei. Quando ele volta para o estado fundamental, ele emite um fóton. Até aí, tudo bem. E agora vem a tal de emissão estimulada. O que acontece se quando o fóton chegar no sistema, ou seja, quando a energia chegar no sistema, esse elétron já estiver excitado, que é o caso aqui, o fóton está vindo, e ele está chegando num sistema com um elétron que já está numa camada mais alta. Aí tem um detalhe importante. Se essa energia desse fóton que está entrando, ela for exatamente a energia que esse elétron é capaz de emitir, ou seja, a diferença de energia entre esses dois estados, vai ocorrer a tal da emissão estimulada, ou seja, o fóton vai, é como se ele arrastasse o outro fóton, ele força a emissão. Por isso que a gente fala que é estimulado. Ele estimula a matéria a emitir o fóton. E aí eles saem juntinhos, eles saem com as mesmas características, com a mesma energia, e com o mesmo passo, vamos dizer assim. Então, em termos de coerência temporal e espacial, eles vão sair juntos, eles saem com a mesma energia e com o mesmo passo. E é isso que vai gerar essas propriedades especiais do laser. Por quê? Bom, quando eu tenho um laser, eu tenho a característica do laser em si, ela depende de algumas coisas. Todo laser vai ter que ter um material, um meio ativo, que é o material que vai ser excitado com os elétrons, vai ser jogado os elétrons por estado excitado para poder emitir luz. Ele vai ter um bombeio. O que é o bombeio? O bombeio, ele é a energia que eu estou entregando para o sistema para jogar os elétrons continuamente para os estados excitados. E, normalmente, a cavidade, que é o material, assim, a estrutura onde o laser está acontecendo, ela vai ter algum tipo de espelhamento. Então, normalmente, você tem uma cavidade, assim, com dois espelhos, onde um é 100% refletor e o outro é quase 100% refletor. Ele é uns 99% refletor. Aí, o que acontece? Como eu falei na emissão estimulada, bom, você vai ter um fóton sendo emitido espontaneamente, você bombeou a energia no sistema, sai um fóton, ele sai em qualquer direção. O outro sai em uma outra direção. O outro sai em uma outra direção. E está tudo bem. Aí, o que vai acontecer? Esses que vão saindo em direções aleatórias, eles vão circular na cavidade e, eventualmente, vão desaparecer. Só que, os que vão saindo e vão encontrando outros elétrons prontos para emitirem, vão gerando emissão estimulada. O que acontece? Entrou um fóton, interagiu com aquele material que estava pronto para emitir, saíram dois fótons na mesma direção, no mesmo sentido. E aí, eles começam a sair, como isso vai acontecer com muitos fótons, vai ter algum momento que eles vão sair alinhados perpendicularmente com o espelhamento da cavidade. Então, quando eles batem no espelho, eles são refletidos de volta. Então, imagina, um fóton passa, vira dois, bate, volta, e esses dois passam por mais dois elétrons, viram quatro. Passa, encontram mais outros elétrons de caminho, esses quatro viram oito. Então, eles rapidamente vão se multiplicando, porque tem que lembrar que isso está acontecendo na velocidade da luz. Então, está rapidamente esse monte de fótons passando. Chega uma hora que tem tanto fóton transitando aqui na cavidade, que cada vez que um elétron é elevado, você está excitado, logo um fóton passa na mesma direção e no mesmo sentido, e arranca mais um fóton dali. Então, você começa em um intervalo curto de tempo, você praticamente só vai ter fótons transitando naquela direção perpendicular ao espelhamento. Então, você começa a escalonar, a aumentar muito e muito rapidamente o número de fótons. E todos eles, com o mesmo comprimento de onda, com a mesma direção, com o mesmo sentido, com a mesma fase de propagação, ou seja, as ondas, a oscilação, ela acontece junta para todos eles. E é isso que vai dar essas características especiais do laser. E lembra que eu falei que um dos espelhos era semi-refletor? Ele vai permitir que uma parte da luz escape pelo semi-refletor. E aí começa a ser emitida a luz do laser. Bom, a gente está falando do laser, falei que ele é muito especial e que esse processo gera características especiais. Que características são essas? Tem três e uma que eu vou chamar de bônus, porque ela vai depender da configuração do laser. Mas a primeira é a altíssima monocromaticidade. Lembra que eu falei no LED? Essa capacidade de gerar luz no comprimento de onda muito específico. E é muito específico mesmo. No caso do laser, você praticamente só tem o mesmo comprimento de onda. Então, toda a energia que o laser produz é naquele comprimento de onda. Tem um alto grau de colimação. Isso quer dizer o quê? Em vez da luz abrir e sair, simplesmente espalhar para todo lado a partir da fonte de luz, ela sai na mesma direção, no mesmo sentido. Os fótons saem todos caminhando na mesma linha. Aqui no desenho você vê que tem vários lasers diferentes, cada um com o seu comprimento de onda. Muito bem determinado. São vermelhos diferentes, são verdes diferentes, são violetas diferentes. E extremamente colimado. Você vê o feixe em linha reta. E isso permite aumentar muito, muito, muito o alcance da luz. Porque se o laser não vai divergir, se o feixe não diverge, eu não perco potência. Lembra que a gente estava falando do cone de luz no bloco anterior? Quer dizer, se esse cone for muito estreito, se eu medir aqui, aqui, aqui ou aqui, praticamente o cone não abriu, a área praticamente não mudou, manteve a potência naquela área. Então, manteve a intensidade. Então, a colimação mantém essa altíssima intensidade do laser por extensões de distância muito grande. Você já deve ter ouvido falar que você consegue usar laser para apontar regiões muito distantes. Você pega um desses lasers pointers, você consegue apontar num outro prédio. Existem lasers que são utilizados para chegar na lua. Quer dizer, a gente consegue trabalhar com uma altíssima colimação. E por causa dessa colimação, eu também consigo acoplar bem a luz do laser em fibras óticas. Por quê? Porque quando eu tenho o corte, imagina que eu tenho a fibra ótica, tem uma região onde ela é cortada, tem uma secção. Se eu conseguir entrar com a luz bem perpendicular a ela, eu vou ter menos reflexão, eu vou ter menos perda dessa luz. Eu vou evitar de alcançar ali o ângulo crítico e perder luz no acoplamento. Então, eu consigo acoplar o máximo de luz possível na fibra ótica. Isso faz com que a luz entre no material da fibra ótica e se propague lá dentro, para eu poder levar aquela luz em distâncias muito grandes e com pequenas perdas. E a questão da coerência temporal e espacial, essa coerência, ela, em termos de biofotônica, particularmente pensando em efeitos biológicos, em muitos casos ela acaba não fazendo tanta diferença, porque geralmente quando a luz entra no material e interage com ele, uma vez que a luz é absorvida e reemitida e espalhada, essa informação se perde. Mas, para algumas outras aplicações isso é muito importante, por exemplo, em telecomunicações, e no caso de biofotônica, se estuda hoje o quanto o efeito dessa coerência afeta determinadas formas de fototerapia, porque parece, isso não é uma coisa bem estabelecida, mas existem algumas evidências de que o fato de você usar luz laser, que tem essa coerência temporal e espacial, gera determinados efeitos em tecido biológico que você não obtém com outras fontes de luz, mas isso é uma coisa em estudo. E eu falei que tinha uma característica bônus, que era a questão da intensidade. Essa questão da intensidade, que eu já até comentei, quando eu falei da colimação, o fato do feixe divergir pouco, você mantém a intensidade por intervalos de tempo muito grandes, mas eu mostrei para vocês também aqui no slide anterior, que você consegue acumular muita luz, muita luz aqui nesse intervalo. Então você consegue liberar grandes quantidades de energia num intervalo de tempo pequeno e muito concentradas em termos da área que você tem. Isso quer dizer que você vai ter altíssimas intensidades. Aí você pode falar para mim assim, ah, mas tem laser que é fraquinho. É verdade. O laser vai ter uma potência baixa, mas a intensidade vai ser alta, porque aquela potência baixa numa área pequena, ainda assim vai gerar uma alta intensidade. Lembra que a intensidade tem a ver com a energia, com o tempo e com a área. Como a área está dividindo, se eu diminuo a área, eu aumento a intensidade. Então o laser sempre tem alta intensidade. Bom, eu falei para vocês que os meios ativos podiam ser diferentes. Tem muitos tipos de meio ativo. Aqui eu coloquei só para ilustrar, para vocês terem uma ideia. Tem algumas certezas coisas importantes dos tipos de meio, né? Então tem meios de estado sólido, ou seja, são materiais sólidos, cristalinos, que vão ser utilizados para poder produzir o laser. Você tem meios ativos gasosos, e esses meios ativos gasosos são um gás onde você tem os átomos que têm aquela capacidade de ter os elétrons disponíveis para fazer as transições. Tem lasers líquidos, por exemplo, solução de rodamina. Tem lasers químicos e de semicondutor. O de semicondutor, dá o destaque para ele, porque ele é muito parecido com o que é a estrutura de um LED. É como se você conseguisse fazer uma estrutura semicondutora, que é o caso lá dos materiais que a gente usa para fazer o LED, mas estruturar ela para gerar luz laser. E isso aqui fez, foi uma revolução na produção dos lasers, porque barateou muito o custo do laser. E aí, para você que é mais curioso, dá uma pausa no vídeo aqui e dá uma olhada nessas informações. Você vai perceber que aqui tem, conforme o tipo de laser, o modo de operação, CW, que é o contínuo, o comprimento de onda contínuo, o contínuo ou zwaveling, ou contínuo ou zwaveling, e o pulsado. Então, você vai ver que tipos que geralmente são contínuos ou pulsados, o comprimento de onda que você costuma ter desse tipo de material, a potência média que você costuma obter, a potência de pico, que é muito diferente. E, ó, notem que aqui os valores estão em kilowatts, quer dizer, em milhares de watts. Então, vocês veem o quanto é diferente, né, esse regime, o regime, no caso do regime pulsado. Vocês veem que no caso do contínuo, não tem uma potência de pico, porque a potência média já é a potência que você está entregando. E no caso dos pulsados, tem a duração dos pulsos também. Dá até para você brincar e fazer umas contas aí, e para você ter uma ideia do quanto que é diferente um do outro. E aí também tem a questão de eficiência. E isso tem mais a ver com características do equipamento, em si, da capacidade dele de gerar a luz. Essa imagem, até eu peço desculpa para você, que essa não é uma imagem com uma resolução muito alta, mas é porque é uma imagem muito ilustrativa. Ela mostra para a gente a diferença em termos dos intervalos de comprimentos de onda de fontes diferentes de luz. Então, olha só. Aqui, essa maior de todas aqui, são dois tipos de lâmpada. Está vendo? Lâmpada de tungstênio, que são as lâmpadas bem mais comuns. Vocês veem que, olha isso aqui. Aqui você tem 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, e 2000 nanômetros. Então, isso aqui vem do ultravioleta, aqui começa o visível, e aqui termina o visível, aqui no vermelho, aqui começa o infravermelho próximo. E aí vai até entrar no intermediário. Então, olha aqui, as lâmpadas, as lâmpadas incandescentes, como eu comentei com vocês lá no começo, elas produzem luz aqui no visível, mas a maior parte da luz delas está no infravermelho. Ou seja, a maior parte da energia que elas produzem não vira luz visível para a gente. Vira infravermelho, que vai produzir calor quando interage com materiais. quando você pega outros tipos de lâmpada, por exemplo, lâmpada tudo de plasma, lâmpada de sódio, como aquelas lâmpadas que, pelo menos aqui no Brasil, é muito comum ter nos postos na iluminação da rua, né? As lâmpadas fluorescentes, que são essas lâmpadas que a gente tem muitas vezes em ambientes de escritório, que são aquelas lâmpadas brancas, né? Lâmpada de neônio, a gente vê que, olha, elas produzem luz bem mais concentradas no visível, não tem nem comparação com uma lâmpada incandescente. E é por isso que elas são mais eficientes em termos de preservar a energia elétrica, né? A gente consumir menos energia. Ainda assim, a gente vê que elas não ficam só no visível e que elas têm regiões importantes. Por exemplo, o tubo de plasma tem na região do ultravioleta, também tem na região do infravermelho um pouco. No caso das lâmpadas fluorescentes de neônio, elas vão um pouquinho para o infravermelho. Mas olha o detalhe aqui interessante. Tudo isso aqui é lâmpada. Essas que têm bandas largas são lâmpada. Essa aqui, ela está exagerada. Isso aqui é um LED bem assim, com uma qualidade monocromática pequena. Mas olha a diferença do LED para todas as outras lâmpadas que estão aqui. Enquanto elas pegam centenas de nanômetros, esse aqui tem uma largura de mais ou menos 50 nanômetros para um lado e para o outro, né? Então você tem um LED que emite luz em uma região bem razoável. e aqui eu preciso dizer, ele está representado aqui só para poder enxergar melhor. Porque na verdade essa região aqui ela pode estar em qualquer ponto aqui desse espectro, né? Ela não precisa ficar concentrada nesse lugarzinho aqui no infravermelho. Então isso aqui pode ter sido colocado em qualquer ponto do visível, mas olha a largurinha do LED, mesmo um LED não muito monocromático perto das outras fontes de luz. E essa linha aqui no meio, que não tem nenhuma banda, é só uma linha, está representando um laser de diodo, que nem é o tipo de laser mais específico em termos de comprimentos de onda. Nessa figura dá para ver um pouco melhor a comparação do laser e LED. Olha, aqui eu tenho um LED parecido com aquele que vocês viram ali, com essa região aqui, essa espessura aqui, que é a banda de um LED. Aqui está representado um LED vermelho, um LED que eles até falam que é de velha geração, é um dos primeiros LEDs. Hoje tem LEDs muito melhores. Aqui tem um outro LED melhorzinho aqui, e na verdade, aqui ele está representando como laser, mas na verdade você tem um LED aqui. É um LED em 670 nanômetros com largura de 6 nanômetros. Olha a diferença de largura desse LED para esse. Esse daqui é extremamente bem monocromático, ele tem uma definição muito boa de comprimento de onda. E mesmo ele sendo muito bem definido em termos de comprimento de onda, quer dizer, se é 670 mais ou menos 6, quer dizer que é de 664, a 676. É bem definido. Ainda assim, quando eu comparo com o laser, olha isso aqui. Isso aqui é um laser de helio neônio. O comprimento de onda dele é 632.8 nanômetros. Cravado. Ou seja, comparado com os LEDs, ele tem um único comprimento de onda. Essa variação é ínfima. E isso mostra para a gente o quanto que um laser é específico em termos de comprimento de onda. E o quanto que um LED razoável é específico perto de outras fontes de luz. Lembrando de novo que isso daqui que vocês estão vendo, esse estreitinho aqui é um pedacinho com uma variação de 12 nanômetros dentro de um intervalinho desse aqui. Então, comparado com as outras fontes de luz, não tem como dizer, é evidente que os LEDs são muito monocromáticos e que os lasers são ainda mais monocromáticos. E aqui só para mostrar a fibra ótica. Tem muitas aplicações de biofotônica que usam fibra ótica não só para conduzir a luz de fato para dentro do tecido, que em alguns casos é necessário fazer um tratamento interno sem necessariamente fazer uma cirurgia com o paciente, mas também tem aplicações de acupuntura que usam ponteiras com fibra ótica para fazer iluminação no ponto de acupuntura. Esse equipamento que está aparecendo aqui ele é um dispositivo para fazer iluminação dentro da cavidade periodontal. O que é isso? É a bolsa que fica em volta do dente para tratar infecções ali naquela região. E essa característica da fibra ótica de ter índices de refração diferentes permite que a luz fique confinada lá dentro. Quem fez o curso de física sabe bem como é que funciona isso daqui, mas basicamente ele não permite que a luz escape aqui por causa da diferença dos índices de refração. Eu falei para vocês a aplicação de bolsa periodontal. Também é possível fazer tratamento de cada álcool com luz e conduzir a luz do laser com uma fibra ótica para dentro do dente. Então você consegue iluminar lá dentro do dente ou dentro da bolsa periodontal que é essa região da gengiva e fazer um tratamento. Aqui no caso é uma terapia fotodinâmica utilizando azul de metileno. Vocês já devem ter visto esse tipo de coisa ao longo do curso também. E aqui é um exemplo de caso em que você vai tratar um tumor. Então isso aqui é uma displasia de barrete que é uma lesão que ela vai surgindo dentro do esôfago e ao surgir dentro do esôfago é muito difícil de tratar esse tipo de lesão. Mas é possível fazer tratamentos paliativos e você consegue, por exemplo, entrar com a fibra ótica e iluminar lá dentro do paciente na região de interesse. Então por isso é importante conseguir colocar a luz em fibra ótica e por isso é importante essa característica do laser de conseguir colocar a luz dentro da fibra. Não posso deixar de falar dos filtros óticos porque vocês devem estar pensando assim nossa, mas se eu tenho uma fonte de luz e ela tiver a região do visível inteira de emissão mas eu só quero um pedaço como é que eu faço? Bom, muitas fontes de luz vão produzir luz em intervalos que são muito diferentes entre si às vezes elas vão reproduzir luz em determinadas partes uma e outra ao mesmo tempo e você só quer uma delas e não quer a outra então o que a gente faz é utilizar filtros óticos. O que você faz com esses filtros óticos? Você vai ter um material que absorve uma região do espectro e que deixa passar a outra. Então você tem os filtros que são passa alta os filtros que são passa baixa os que são passa banda e os que são rejeita a banda. Quer dizer passa alta deixa passar os altos comprimentos de ondas maiores passa baixa deixa passar os menores e barros maiores passa banda só deixa passar um intervalo e rejeita a banda só bloqueia um intervalo. E aí você usa isso para fazer a filtragem e escolher os comprimentos de onda. Isso é utilizado por exemplo para diagnóstico e aí essas fontes de luz que a gente está utilizando elas vão ter que levar em conta quando eu falo lá na potência na intensidade eu tenho que levar em conta o filtro também porque ele tira um pouco da luz que está passando eu tenho que levar essa perda em conta. Bom, com isso eu vou encerrar esse bloco aqui também e no próximo bloco a gente continua falando mais um pouquinho da relevância desses aspectos de como considerar os parâmetros óticos nos nossos protocolos e tratamentos. Tá bom? Até já!